E aí galera, eu sou o Lucas Anel e nesse vídeo vamos criar um novo vilão dos Sete Mares. Então pessoal, como vocês podem ver pelo ambiente aqui né galera, um ambiente diferente aqui né. Estamos aqui nos Sete Mares, hoje vamos fazer esse novo vilão que já existe faz um tempo em carta. Tá aqui ó, aqui do lado essa carta aqui, só que a gente vai redesenha-lo hoje pra de vez aí colocar ele no Multiverso Anel Lucas, começando aí esse novo universo, o Universo dos Sete Mares. E já que ele é novo né, eu vou explicar algumas coisas que a gente tem sobre ele no momento. Ele é um gorila né, um gorila ali pirata do mal, por isso que ele é um vilão e ele usa ali uma manopla de metal que tem um cristal das sombras. Na época que a gente fez ele né, que foi em palavras aleatórias, a gente falou que ele teria um poder ali que seria influenciado pela lua, então meio que a noite ele ficaria mais forte, alguma coisa desse tipo. E quando a lua estivesse bem perto dele, o poder dele aumentava, porque na lua teria um cristal também igual a esse talvez, uma coisa assim, que daria mais poder pra esse outro cristal da luva dele. Então um vilão bem interessante desse universo, bem interessante também, que é o Sete Mares, tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente pode fazer bichos né, várias criaturas marítimas, muita coisa, e muitos heróis e personagens bem legais também. Então só vamos, vamos redesenhar aí esse personagem, mas antes, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, e também compartilhe pra todo mundo, pra nos ajudar a crescer o canal. Tamo junto. Então, bora desenhar. Tchau. 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 Então pessoal, personagem redesenhado, e ele tá na tela pra vocês. Agora, primeiramente, vamos ver aí a comparação da versão antiga com a nova né, algumas diferenças. O olho dele ali, que tá com cicatriz, com uma cicatriz ali, tá mais esbranquiçado, que eu fiz como se fosse um olho aí que ele não enxerga mais. Os vejo tem um dente normal, ele tem um dente de ouro né, mostrando que ele pode ser um ladrão de ouro, alguma coisa assim. Uma das coisas que ele pode fazer nesse Sete Mares. E o formato da cabeça dele mudou um pouco, o nariz né, e o cristal também mudou ali, coloquei um pouquinho de vermelho, que é pra simbolizar um pouquinho do mal também né, do lado negro da força. Tem moto aqui, pelo jeito, no Sete Mares galera, tem moto no Sete Mares aqui, meu pai. E a gente pode ver que ele tem uma tatuagem, aquela tatuagem pode ser da gangue dele, do grupo dele né, desse grupo de piratas aí que ele coordena. E esse símbolo é basicamente uma âncora que eu fui modificando, coloquei uns espinhos ali na parte redonda, coloquei dois a mais pra baixo, daí ficou esse símbolo aí. De resto não tem tanta coisa especial nesse personagem né, tem uma espada ali né, provavelmente não vai ser oficial essa espada, só coloquei pra preencher um espacinho ali. Então pessoal, esse aí é o novo vilão desse universo do Sete Mares, espero que tenham gostado desse vídeo, se gostou deixe seu like, se inscreva se não é inscrito, não quer perder mais nada. E também compartilha pra todo mundo pra nos ajudar a crescer o canal, tamo junto. Aqui no meio tá meu canal, e como eu disse antes, se você gostar e quer ver mais disso aí, se inscreve aí pra não perder mais nada hein, tamo junto. Aqui em cima tem um vídeo recente, e aqui embaixo um vídeo muito massa pra você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.